Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês, todos. Abençoa da forma como Ele quer abençoar, como Ele sempre desejou abençoar, que é fazê-los ou fazermos entender a sua palavra. Porque se a gente entender a palavra de Deus, a gente vai entender a vontade de Deus. E se a gente entender a vontade de Deus, através da sua palavra, e nós praticarmos, obedecermos, Então, nós comeremos o melhor desta terra, que é o que está determinado para os que obedecem as sagradas escrituras, para os que obedecem a palavra de Deus. Veja, minha amiga e meu caro amigo, que Deus é tão grande, tão glorioso, tão justo, tão justo, que Ele, Ele, quando nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos deu o direito, o privilégio, de escolhermos os nossos próprios caminhos, de determinarmos o que nós realmente queremos. Quer dizer, Deus nos deu a sua imagem, nos fez, nos criou a sua imagem, com a sua imagem, justamente para que nós pudéssemos seguir os seus pensamentos, a sua vontade, os seus passos. Veja só o que diz o texto sagrado, lá em Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Quer dizer, Deus nos deu a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos dominar toda a terra, dominar os animais, dominar os céus, quer dizer, dominar a terra, os céus e o mar, dominar os animais, que é o que acontece, o homem domina os animais, sujeita os animais, o homem sujeita os céus, o homem voa de um lado para outro, o homem domina o ar, ele vai de um lado para outro, na velocidade do som, o homem vai à lua, o homem vai nas profundezas do mar, não é peixe, mas ele tem mais poder do que os peixes dentro do mar, porque ele chega lá nas profundezas dos oceanos. Então, Deus, quando nos fez a sua imagem e semelhança, foi para que nós pudéssemos dominar os céus, a terra e os mares. só que, para que isso pudesse se proceder, acontecer, o homem teria que seguir os seus conselhos, teria que seguir a sua voz, a sua palavra, a palavra de Deus, teria que combinar os seus pensamentos, a sua vontade, com a vontade de Deus. mas veja que Deus não impôs a sua vontade. Com a imagem e semelhança a dele, nós temos o direito de optar pelo bem, pela justiça, pelo que é certo, mas também optar pelo mal, que é a desordem, que é a bagunça, que é a injustiça, que é o pecado. Nós temos essa capacidade. Quando Deus fez Adão e Eva, os fez perfeitos, perfeitinhos. Não tinha nenhum pecado, perfeitinhos. Tanto que Deus andava com eles. Deus andava com Adão e Eva. Por quê? Porque havia perfeição. Eles combinavam com Deus na sua perfeição. Mas quando Adão e Eva escolheram desobedecer e comeram a fruta da árvore e comeram a fruta da árvore proibida, eles optaram pelo mal. Então, a humanidade cresceu, a humanidade cresceu, desenvolveu dentro da desordem, com o espírito de desordem, com o espírito de rebelião, com o espírito do pecado. Então, a humanidade hoje, que começou com um casalzinho, lá no jardim do Éden, no jardim da perfeição, da inocência, eles foram expulsos por causa de terem perdido a imagem e semelhança do Altíssimo, porque eles escolheram o mal. Agora você diz assim, ah, mas Adão e Eva, está vendo? Poxa, eu estou colhendo os frutos que Adão e Eva plantaram. plantaram de rebeldia. É verdade. Nós colhemos os frutos. Só que, com o conhecimento da palavra de Deus, com a consciência do que é bom e do que é ruim, do que é certo ou do que é errado e do que é errado, com a consciência do que é justo e do que é injusto, nós podemos fazer a nossa própria história. Nós podemos restaurar a nossa comunhão com Deus, até porque, quando Jesus veio, ele pagou os nossos pecados, pelos nossos pecados. Ele expurgou os nossos pecados pelo seu sacrifício. Mas nós temos que andar de acordo com a vontade dele. Por isso, ele nos deu a consciência do certo e do errado, do justo e do que é injusto. E nós, por livre e espontânea vontade, se escolhermos pelo que é justo, então nós retornamos com a imagem e semelhança do Altíssimo e passamos a ter comunhão com ele. Mas, se nós optarmos pelo que é injusto, pelo que é moda nesse mundo, rebeldia, rebelião, aí, Deus não pode fazer nada, porque ele nos deu e nos dá o direito de termos de volta a boa consciência, a consciência do que é bom, a consciência do que é justo, a consciência do que é certo, a partir do momento que nós seguimos na sua palavra, ouvimos a sua voz, obedecemos a sua voz. agora, se nós gostamos da bagunça, se nós queremos, nos inclinamos para o que é injusto, para a injustiça, é claro que ele, Deus, não vai poder fazer nada, porque ele nos deu o direito de escolher o nosso próprio caminho. Então, você entende agora por que é que as pessoas sofrem? Elas sofrem por causa de terem suas inclinações, a boa consciência inclinada para o mal. Ele tinha boa consciência, mas se inclinou para o mal, ele vai colher os frutos dessa escolha, dessa má escolha. Então, amiga e amigo, você quer mudar a sua vida? Você diz, não, eu estou farto de viver essa vida, eu estou cansado de ser eu, eu não quero mais ser o que eu sou, eu quero começar uma vida nova, amém, graças a Deus. Então, comece a obedecer a palavra de Deus, comece a colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, não importa se seu marido, se a sua mulher, se o seu pai, se a sua mãe, se os seus filhos, não importa se o mundo, a moda é pela desordem, vá pelo que é ordem, pelo que é justo, pelo que é correto, siga o caminho de uma boa consciência, e você vai ser abençoado na terra, você vai comer o melhor desta terra, é isso que Deus nos tem dado, não depende de sorte, a minha vida não depende de sorte, eu não nasci determinado para a sorte, não, eu nasci com a imagem e semelhança do Altíssimo, e optei por andar de acordo com a sua palavra, então, hoje eu colho os frutos da minha obediência, então, amiga e amigo, a sua vida depende de você, se ninguém quer ouvir a sua voz, se ninguém quiser dar atenção para o que você quer fazer, que é o certo, deixe-os só, vá sozinho, e Deus vai abençoar a sua inclinação para a justiça, porque Deus é justiça, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, aliás, neste sábado, nós estaremos fazendo uma celebração de uma ceia para toda a família, a família da fé, a família que deseja, você talvez seja aquela criatura que não tem pai, nem mãe, não tem ninguém, mas nós vamos ser a sua família, e nós vamos estar juntos neste sábado, às cinco da tarde, você vai colocar à sua mesa um pão, um pão representando Jesus, você vai colocar o seu café, vai colocar um lanche se você quiser, mas simplesmente nós vamos ter o pão que representa o corpo do Senhor Jesus e vamos participar da mesa do Senhor, não é santa ceia, mas é a mesa do Senhor em família, você é o nosso convidado, porque nós estaremos fazendo essa cerimônia em todo o mundo, todos os que quiserem, todos os que almejarem ter uma família e participar dessa celebração de Natal conosco, então nós estaremos sentados à mesa, eu, minha família, todas as famílias, nós vamos nos interligarmos através da Record TV e também das mídias sociais, você é o nosso convidado, neste sábado, cinco da tarde, horário de Brasília, horário de Brasília, em outros lugares, vai ser de acordo com o horário local, Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus, amém.